Muito bem, galera de Marnada, comentem aqui se vocês acham que a Kátia tem que ser expulsa aí da fazenda depois da agressão em cima do Evandro Santo. Vocês concordam comigo? De fato, eu acho que sim, ela tem que ser expulsa. Comenta aqui, sim, não. E aí? Vamos ao vídeo? Atenção a todos aqui do canal Hot Notícias. Votação suspensa. Votação suspensa, repito, da Kátia com o Evandro Santo, ok? As informações são aqui do r7.com, tá certo, galera? Então, já deixa o seu like aqui para o vídeo, se inscreve no canal porque colocamos sempre as notícias mais quentes. Galera, vamos atualizar aqui as informações. Para você que não sabe, ontem em uma prova na piscina, Kátia Paganotti acabou perdendo a linha aí, estava com raiva naquele momento e deu um tapa na cabeça de Evandro. Ela saiu, inclusive, gritando com ele, além disso. Não pediu desculpas, pelo menos ali na piscina, a informação que temos. E ficou claro que houve a agressão. Ontem, a Record não falou absolutamente nada durante o programa. Realmente foi surpreendente isso. Nada foi passado, ok, galera? E a galera aqui fora está pedindo a expulsão de Kátia. Embora ela vá sair hoje, independente de qualquer coisa, ela vai sair hoje na votação. Até porque já colocamos essa votação aqui e sempre acertamos, né? Desde o BBB, né? Power Cup, presidente e agora na Fazenda. Acertamos 100% desses resultados baseados em enquetes, ok? E ela, independente de sair expulsa ou não, ela vai sair hoje, ok, galera? Mas a informação é essa. A votação está suspensa, portanto, é uma questão de tempo dela ser expulsa aí da Fazenda, tá certo, galera? Então vamos aguardar aqui mais um pouco para podermos aí noticiar essa informação. Deixe seu like por favor e se inscreve no canal. Assim que tivermos mais notícias, colocamos aqui, porque aqui tudo é hot. Então se inscreve no canal e separamos aqui apenas as mais quentes notícias.